Um coração de porco geneticamente modificado foi transplantado em um ser humano. Uma equipe de cirurgiões americanos realizou a operação na sexta-feira e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano sem rejeição imediata. As informações são da Maryland Medical School. O paciente David Bennett não estava apto para um transplante humano e a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos concedeu uma autorização de emergência para a cirurgia na véspera de Ano Novo como o último recurso. Ele está acordado, está se recuperando e conversando com seus cuidadores. Esperamos que a recuperação que ele está tendo agora continue. O morador de Maryland, de 57 anos, passou os últimos meses acamado com uma máquina de suporte à vida. Ele simplesmente não queria morrer, ele não quer morrer. Ele sentiu que não tinha chance e foi convencido por vários médicos que lhes disseram que ele tinha uma doença fatal e que era improvável que ele saísse do hospital. Com esse cenário como alternativa, ele me disse duas coisas muito importantes. Ele disse, eu não quero morrer. E ele disse, se eu morrer, talvez você aprenda algo para ajudar os outros. O porco doador foi submetido a um procedimento de modificação genética pela empresa de biotecnologia Revivicor para eliminar um gene que produz um açúcar que teria desencadeado uma forte resposta imune e causado a rejeição do órgão. O coração doado permaneceu em uma máquina para preservá-lo antes da cirurgia e uma nova droga experimental feita pela Quinixa Pharmaceuticals foi usada junto com outros medicamentos convencionais contra a rejeição. Segundo dados oficiais, cerca de 110 mil americanos estão esperando por um transplante e mais de 6 mil pacientes morrem a cada ano antes de receber um órgão novo. As válvulas cardíacas de porco já são amplamente utilizadas em humanos e sua pele é enxertada em pessoas que sofreram queimaduras. As válvulas cardíacas de porco já são ampliadas em pessoas que sofreram queimaduras 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 em pessoas que sofreram 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 que so